Marquinhos Gabriel falou ainda que estava um pouquinho sem confiança na perna direita e no trabalho isso mostrou, ele evitando chutar com a perna, acabou o treino, fui falar com ele preciso me preparar melhor, palavras do Marquinhos, por isso que ele ficou o Guilherme foi a opção, com o Jadson, com o Rodriguinho, com o Giovanni que está numa melhor condição e o Camacho que eu também vejo com um cara de bom passe, um cara que não perde a passe foi a questão mesmo da montagem para o jogo, foi a opção, Guilherme Carilho, a gente viu o Tite no intervalo da partida aqui na Arena, ele estava acompanhando o Clássico houve algum encontro entre vocês, vocês conversaram, se houve esse encontro, como é que foi? Posso te fazer uma pergunta? Sabe por que o Tite estava aqui? Hã? Por quê? Está com medo de mim Ele não está indo bem na seleção, as coisas aqui estão acontecendo, ele está com medo de mim, pode ter certeza Não, não encontrei com ele, só por mensagem, falei por mensagem com ele à tarde, sempre falo com ele cinco anos e meio juntos, é um pai dentro do futebol para mim, dentro do esporte, é meu pai não escondo isso de ninguém, mas está com medo de mim Carilho, tudo bom? Você destacou que a parte física tem sido... Legal, está se soltando